Música Lembra dessa história aí do Brasil entrar na OCDE? Pois é, não foi dessa vez. Mas o presidente Bolsonaro disse que a gente está no processo. E aquelas denúncias de impulsionamento em massa de mensagens no WhatsApp que influenciaram a eleição brasileira? Um ano depois, esse caso vai ser apurado. Eu sou a Malu Delgado e converso com vocês toda sexta-feira sobre as principais notícias da semana aqui no site do Valor e nas redes sociais. E o assunto que esquentou as redes sociais na semana foi a decisão dos Estados Unidos de apoiarem explicitamente o ingresso da Romênia e da Argentina na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É o grupo das principais economias do mundo. E o Brasil? Bom, vamos refrescar a memória. Em março desse ano, quando Jair Bolsonaro visitou os Estados Unidos, ele disse que o presidente Donald Trump daria apoio integral para o ingresso do Brasil no CDE. Esse foi o fato de destaque da viagem. Só que sete meses depois, veio a revelação. Na quinta-feira, no dia 10 de outubro, foi divulgado que o secretário de Estado americano, Mike Pompeu, enviou uma carta ao CDE em agosto em que endossa a entrada da Romênia e da Argentina, mas não cita o Brasil. Reservadamente, fontes do Itamaraty admitem a frustração com a omissão dos Estados Unidos nesse processo. Olha, como esse ingresso do Brasil no CDE tinha sido explorado por Bolsonaro como um grande feito do seu governo, ele se preocupou em dar rapidamente explicações para o seu eleitorado nas redes sociais. A nossa entrada para o CDE, pedi para ele esse apoio, imediatamente nos deu, agora não depende só dele, porque tem que haver unanimidade. Falaram que nós aqui, aquele acordo meu com o Trump, ele me ignorou, Eduardo Bolsonaro levou rasteiro. Não é chegou, vai entrando. Estamos praticamente chegando lá. Dois países estavam na frente, Argentina e Romênia. O Brasil vai chegar à sua hora. Então, essa questão do CDE está mais do que explicado. E será que, além de um desgaste político, esse fato vai ter alguma implicação na indicação de Eduardo Bolsonaro para ocupar a embaixada do Brasil em Washington? Bom, o que está claro até o momento é que o pragmatismo dos Estados Unidos está acima de qualquer relação de amizade com a família Trump. E um outro fato de destaque nessa semana é que, finalmente, um ano depois da eleição de 2018, o TSE resolveu se mexer para apurar aquela denúncia de mensagens em massa enviadas pelo WhatsApp. O Tribunal Superior Eleitoral, na quinta-feira, no dia 10, decidiu pedir para as operadoras de telefonia enviarem os números de quatro empresas que estariam envolvidas nesse impulsionamento em massa. A denúncia de disparos em massa de mensagens pelo WhatsApp foi feita pelo jornal A Folha de São Paulo antes do primeiro turno eleitoral. Essas mensagens por impulsionamento são pagas, o que é vedado pela lei eleitoral. Se essas investigações do TSE chegarem muito perto de Bolsonaro, isso pode aumentar a fragilidade política do governo. E nessa conturbada semana política, houve também a briga do presidente Jair Bolsonaro com o seu próprio partido, o PSL. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, clica no vídeo da Maria Cristina Fernandes, aqui no site do Valor. Na semana que vem a gente volta para comentar mais fatos políticos da semana. Até lá!